Mapa, bússola, água, corda, planterna. Agora estamos prontos! Prepare-se para o mês das crianças com muito mais aventura no Boulevard. Arvorismo Indoor, uma trilha na natureza em pleno shopping, tirolesa, circuito das pontes, escalada e muito mais. Venha se divertir com sua turma. Seu presente no dia das crianças e muitas aventuras esperam por você. Boulevard, dia das crianças mais completo.